Música Ai mei, esse gemido grego para começar provocações Provocações outra vez, hein? Agora, dez anos Roupa nova, mas com a ideia de sempre Conhecer melhor o Brasil, o mundo, as pessoas, as coisas Assumiu o novo reitor da velha USP Universidade de São Paulo A mais importante universidade pública do país Ele foi o segundo colocado na lista tríplice dos mais votados na USP A tradição, desde o fim da ditadura É que o primeiro mais votado fosse escolhido Mas o governador José Serra escolheu o segundo E o novo reitor vem aqui para falar tudo E mais alguma coisa sobre a USP Sobre a história do mundo Sobre nós O saber olhar A vida Esta causa quase perdida Ele é um professor de direito internacional Ele é João Grandino Rodas João Grandino Rodas Como você prefere ser chamado? Você, senhor, professor, reitor ou magnífico reitor? Eu prefiro e sempre preferi você Por que, hein? A proximidade é algo importantíssimo Na educação? Também na educação E a educação vai mal no Brasil porque não há proximidade O ensinar é também algo que a proximidade ajuda E faz com que seja mais frutífero Muitos reitores acabam sendo apenas uma foto na galeria dos ex-reitores O que é que você vai fazer de notável para não ter esse fim? Nós temos uma comunidade bastante ampla De mais de 105 mil pessoas Que pensam Que pensam muito diferentemente E que tem ideais distintos Entretanto, é possível o consenso mínimo Por exemplo Eu quero algo de A a M Outro que é de A a Z Outro que é de A a F Mas todos nós queremos de A a F Então vamos tentar fazer pelo menos com que a universidade chegue a A a F Isso sem com que as pessoas que querem que chegue a letras mais posteriores do alfabeto Se considerem como limitadas nos seus ideais Eu acho que o mínimo é muito pouco Eu acho que tem que ser o William Blake Tem que ter o excesso Tem que fazer em excesso as coisas lá Quanto mais coisas fizer, mais coisas ficará Se ficar só exigindo um mínimo para arrumar Eu acho que você está perdido Por exemplo, você está preparado para tudo Está inclusive preparado para o fracasso? Não tem dúvida Todos nós estamos Mas Esperamos que ele não chegue Entretanto, quando eu falei em mínimo Eu quis dizer consensos mínimos Ou seja Para harmonizar uma comunidade Que pensa diferentemente E tem objetivos muito dispares O que é necessário é fazer com que Todos esses grupos, na medida do possível Aceitem aquilo que todos concordam E não impeçam que os outros façam aquele mínimo É nesse sentido Como fazer para que a USP seja mais pública No seu melhor sentido? Em primeiro lugar Nós precisamos pensar E isso eu digo todos os professores Professoras, alunos, alunas e funcionários e funcionárias Que realmente aqueles que estão na USP Eles não são donos da USP O que a gente percebe muitas vezes Inclusive até como uma reação Quando se fala, mesmo ao longe E começar a USP a participar No ensino Semipresencial É o medo Que outros Entrem na universidade Achando que a universidade precisa ser fechada Simplesmente para aqueles 10 mil e poucos alunos Que entram na graduação por ano Então existe um pouco Por parte de todos nós O sentimento de domínio da universidade A universidade é de todos E a universidade é também daqueles que não estão lá Há coisas na USP Que nem a redemocratização do país resolveu Quais são? A ideia nossa ainda é De um aumento de representatividade E a USP está preparada E certamente saberá fazer com que Possa aumentar a representatividade dos funcionários Funcionários, alunos e alunas E também de certas categorias de professores E entretanto É sempre importante pensar Que isso não é a panaceia universal Não resolverá todos os problemas Você fala muito bem Isso me preocupa Eu quero saber Como é que vê o senhor A política provagas Para os negros na universidade? Eu diria Não faria uma restrição específica para a raça Eu diria que Realmente é necessário Que se faça uma política Que dê alguma ajuda Para pessoas Negros ou não negros Que tenham tido um problema gravíssimo E não estejam absolutamente no mesmo nível Que seus colegas Entretanto A questão é algo extremamente difícil de ser falada Justamente porque Nós temos ainda A necessidade Da prova acadêmica Nós Na universidade Daremos algumas facilidades Em pontos Para que eles possam chegar mais facilmente Mas Não vamos abrir a porta Absolutamente Sem que haja o mínimo Do aspecto acadêmico Da concorrência acadêmica Porque senão nós estaremos fazendo o mal Para eles próprios E também para a universidade Senhores Na realidade Eu estou deixando ele falar muito Porque ele teve uma postura De um macho Coisa raríssima nesse país A postura de um macho Foi o reitor Sabe o que esse reitor fez? Ele afastou A polícia militar do campus Ao risco de chamar de volta? Eu creio que não Espero que não Quando começarão as greves na USP Para você tentar resolver? As greves na USP Tem data Isso é algo endêmico Que vem acontecendo E de certa forma Todos esperam Que aconteça Então eu não posso dizer Que não acontecerá Você não espera que aconteça? Não Todo mundo já Imagina o calendário Já está lá no calendário As datas Em que a greve Se estabelecerá Sabemos que é uma greve Bastante atípica Eu mesmo no ano passado Comentando a questão da greve Eu diria Greve que eu conheço É aquela greve em que Os funcionários Não estão trabalhando Ou os alunos Ou os professores Não estão trabalhando Mas estão ali Mobilizados Agora Greve em que As pessoas saem Saem de férias E ou não vão Pura e simplesmente Isso não é greve São férias Você está falando de greve De professores ou de alunos? Eu estou dizendo De greves Nós tivemos das três Muito embora A gente saiba Que a grande maioria Das greves Ultimamente São greves De funcionários Você Quando professor Entrou em alguma greve De professores? A faculdade de direito É um pouco atípica Eu nunca fiz greve lá Mesmo porque Nós sabemos que Muito embora os jornais Diga A USP está em greve No fim São algumas escolas Da USP que estão E muitas vezes Parcialmente Mas a faculdade de direito E outras Normalmente O que a gente assistiu Nos últimos anos Estou fazendo uma constatação Nós temos greve parcial De funcionários Que normalmente Não chega a afetar O ano letivo Eu acho que O reitor Deve ouvir mais Dos alunos Acho que Algumas Deve ter mais abertura Assim Mais comitivas Não do reitor Para estrear Alguma coisa Sei lá Só apresentações De curso Eu acho que Se ele fizesse Sei lá De repente Uma assembleia Para os alunos Da faculdade Saber o que acontece O que não acontece O que eles estão Qual é o direito deles E não precisar sair com placa Gritando pela faculdade Qual é o grande equívoco Que os professores cometem Ao falar dos seus planos